Olá, boa tarde, eu sou a Lourdes Cabrinha do Céu, diretamente da sede da Amacapariz, tá? Eu que participo da convenção, então não resisti, vim aqui, sentimos com minha esposa, Mariana de Brito, e os inimigos novidados aqui, o Sr. Ricardo Bortoleto e o Denis Bortoleto, que vão falar pra vocês aqui um pouco sobre as novidades da linha Capilar. Olha tudo a gente aqui, dá um salve aí, galera, não salve aí. Então, vamos lá, Denis Bortoleto, por favor, faz um pouco pra essas pessoas que não tiveram a oportunidade de vir aqui na convenção, deixar aqui pra minha rede um pouco das novidades aqui da Amacapariz. Tudo bem, pessoal? Perderam a convenção nacional, hein? E olha só quantos lançamentos você tem aqui. Hoje, ó, nós vamos falar pra vocês um pouquinho do esfoliante, esfoliante à base de leite de cereais, maravilhoso, que ajuda no clareamento da pele, retira as células mortas e prepara a sua pele pra receber esse maravilhoso produto aqui, que é o gel redutor, tá? Então, você primeiro vai fazer a esfoliação, retirar as células mortas, depois vai aplicar o gel redutor de medidas à base de crioterapia. Então, você vai sentir a sua pele gelar, que é o tratamento. Passou na parte aqui, ó, do abdômen e nos flancos, deixa agir por 30 minutos, você vai sentir o corpo gelando. E aí, o que vai acontecer nesse período? O seu corpo vai estar trabalhando a corrente sanguínea esquentando, pra quê? Pra que faça essa queima de gordura. Então, você pode estar utilizando nos flancos, no pneuzinho da barriga, nos pulotes, aqui atrás da perna, na coxa, no bumbum, que você vai ajudar no combate da flacidez também, da celulite, um produto maravilhoso. E quem quer potencializar esse tratamento, pode passar o gel, fazer caminhada, fazer ginástica, que você vai ter uma redução mais eficiente, tá? E faz bem pro casamento, porque isso aqui, gente, eu passo na Denise todo dia. E olha como ela tá bonita, gente. É isso aí, ó. Olha só que bacana. Esse esfoliante também vai preparar a sua pele pra receber hidratantes. Então, nós temos aí uma linha fantástica de hidratantes que foram lançados. Daqui a pouco vai estar chegando aqui na sede, distribuída pra todo o Brasil, hidratantes com as fragrâncias de todos os perfumes que foram lançados. Vocês vão se surpreender. Então, lembrar de preparar a sua pele, deixar ela lisinha, sedosa, e com os poros abertos pra receber todo esse tratamento. E olha só que legal. Essa máscara de mel, fantástica. O Ricardo falou dela lá na convenção. Ela é uma máscara repositora de colágeno e ela dá um brilho sensacional no seu cabelo. Aquele tratamento que toda mulher deseja, viu, Loriane? Porque a pessoa vai usar essa máscara, vai fazer a reposição do colágeno, vai dar um brilho sensacional e ele é a base de geleia real e o próprio mel, né, Ricardo? Exatamente. E não vamos esquecer que tem queratina pura hidrolisada. Ele vai repor massa também no cabelo, Denise. É isso aí. É fantástico. O que ela já garantiu dela? Já te comeu, gente. Olha só, o cheio de mel. Dá até vontade de comer, pessoal. Tem que tomar cuidado aí com as crianças. Outro produto sensacional que chegou foi a máscara tonalizante castanho, gente. Uma máscara aqui, ó, da linha de tonalizantes que a gente já tem. A vermelha, a preta e agora a novidade aí pra vocês é castanho. Pra quem tem o cabelo castanho, quer manter a cor, o brilho, a hidratação, o cabelo tá desbotando da tintura, vamos utilizar a máscara castanho pra quem tem esse tipo de cor. E aí nós temos aqui a preta, né, que o pessoal já conhece. E temos a vermelha. Essas são as máscaras tonalizantes, tá bom? Agora nós temos a linha de máscaras matizadoras, que servem pro cabelo loiro e pro cabelo grisalho. Aí você vai ver o tom que você deseja. E nós temos os três tipos pras loiras grisalhos. Olha só, Ricardo, essa linha aqui, sensacional, né? Linha de tratamento. Olha só, quanto custa o seu bem-estar. Nós estamos falando de qualidade de vida. A mulher, quando tá o cabelo bonito, né, ela é mais feliz, é feliz no casamento, é feliz no trabalho. Agora pega um cabelo destruído, quebradito, todo floroso, cheio de buraco. Você olha pra mulher, a mulher tá acabada. Mulher de 30 anos, parece 80 anos. E você vai usar isso aqui, ó. A linha de tratamento da Amacapariz. É a melhor linha hoje do mundo. O que é que ele faz? Ele vai recuperar o seu cabelo. Aqueles cabelos quimicamente tratados, né? Aí vai fazer com que você se sinta linda, bonita e maravilhosa. Não é isso, Felice? É isso mesmo, pessoal. Pega o último passo lá. São quatro passos sensacionais de tratamento. Compatível com o que há de melhor no mercado. Vocês podem apresentar isso pros salões, fazer visita. Tenham esse produto com vocês e vocês vão ganhar mercado. Isso é muito importante pra você que quer se graduar, fazer pontuação. Que é um kit sensacional. O melhor kit de reconstrução e tratamento do mercado hoje. Exatamente. E a mulher, ó. Não fica com depressão por causa do cabelo. Pelo amor de Deus. Venha pra Amacapariz e volte a ser feliz, minha filha. Ó a coisa linda aqui, ó. Tá bom? Gente, é isso aí. Bacana. Depois vem todos os nossos ministros. Confira os nossos proprietários. Os nossos presidentes da empresa. Então é isso, pessoal. Ele tá disponível no nosso PA, tá? Até o mês que vem. Então o produto não vai faltar pra você cuidar do seu cabelo e ficar bonito. Um abraço, gente. Até. Vem, Brana Caparei. 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 Vem, Brana Caparei.